Fala pessoal aqui quem fala é o GBL02 estou trazendo aqui um vídeo novo no canal que vocês podem ver dessa vez gente, só não estou gravando gameplays porque a galera muito tipo assim, ela muito perguntou o que está acontecendo no canal, cadê os vídeos então o canal está passando por um processo de reconstruição a gente está modificando o canal todo e a gente começou, a gente estava com 550 inscritos a gente perdeu uns 20 inscritos e agora voltamos com 540 estamos ficando prejuízo eu e o KW gameplays, a gente está tentando muito gravar mas por causa da escola, daí não está indo conforme a gente planejou então gente, na verdade é só isso daí, explicando que o canal está em reconstruição eu acho que no mês que vem a gente vai estar tudo certo a gente vai ficar postando todo sábado o vídeo que nem agora eu estou postando um terça-feira, que hoje é terça-feira e provavelmente vocês vão ver esse vídeo aqui antes daqui, porque ele é muito longo porque eu sei que vocês gostam de vídeo acima de 15 minutos mas a gente fica no prejuízo também por quê? por causa do tempo, daí vocês começam a mandar e-mail assim ué, por que não está saindo vídeo até hoje e tudo mais e tal então por isso que eu estou enviando esse vídeo não sábado, mas sim hoje, uma terça-feira quer para vocês tirem alguma coisa? sim, antes então pessoal, se inscreva no canal se não for inscrito deixe seu joinha e até a próxima siga nós no twitter e até a próxima fui, valeu e aí